Galera, vou botar o Dr. Motos Maceta aí com mais uma super dica aí Hoje eu tô com costa, deixa eu focar aqui melhor Tô com costa 2002 aqui com o osciloscópio conectado Eu tava tendo um probleminha de queima de bobina Essa é a terceira bobina que a gente colocou, essa aqui já é a nova Eu tô vindo fazer o vídeo que eu fiz um aí antes Eu vou botar um antes e depois, essa aqui é o seu depois Só que deu um probleminha no meu celular aqui e apagou o vídeo Pegando o sinal das quatro bobinas aqui, das quatro velas Aqui foi trocado vela, cabo e bobina Porque a maioria das vezes tem queima também a vez da central Os cabos trocam o arquivo da central, deixando 1.6 Pra aquele outro tipo de costa que tem aquela bobina maior aqui E aqueles biques rebolão, entendeu? Aqui não é o caso, aqui eu fiz os testes, a bobina tá mandando um sucetinho aqui Eu vou mostrar no vídeo aqui, ó Aqui ó, o tempo de carregamento da bobina é 2,93 Que é daqui mais ou menos pra cá o carregamento da bobina Linha de carregamento de disparo Aqui, residual da bobina, essa molinha aqui Tudo certinho, mas não tava assim Porque eu botei os cabos no ombro E os cabos e velas porque queimou a bobina Beleza? Eu fiz outro vídeo aí Se eu conseguir recuperar, eu coloco ele antes desse Pra vocês verem a diferença do gráfico Esse aqui eu tô pegando o primeiro cilindro Eu vou pegar o segundo agora Você pode olhar, ó Tá tudo igualzinho, ó Costão de queima, de residual de bobina, carregamento Abertura de vela Vou pegar o terceiro cilindro aqui agora Vou ter que inverter aqui, ó Inverter Olha, pra observar aqui a queima mesmo, ó Entendeu? A meio dá pra pegar aqui, mas dá Vou ficar aqui na frente, descer E agora eu vou pro quarto cilindro Onde tava o problema era no quarto cilindro Tava com fuga de corrente e queimou a bobina É Você pode observar que disparou agora o elétrico de laruda Dá uma diferença Foi trocado Foi botado o reláculo original NG tá, cabo E a bobina tá ali A vela Essa bobina é aquela de quatro fio Do costo 2002 É, quatro fio Novinha deu o defeito Foi colocado em dezembro Tem três meses de uso queimou por conta do Do cabo e de vela Como eu falei, né? Que é o segundo caso No primeiro caso pode terminar o caso da central Mas é mais difícil É quando alguém mexe no arquivo e bota o arquivo Do ponto seis no mil Vou deixar a foto da central aí Se eu tiver lá aí Vou deixar a foto da central e algumas fotos aí pra vocês verem E eu já agradeço os inscritos aí Desculpa não ter colocado o outro vídeo Mas deu problema Mas O que eu queria deixar aqui nessa dica aqui É sempre olhar cabo e vela pra não tá perdendo a bobina Com o auxílio do mecânico avançado Com o auxiloscópio eu consegui pegar o sinal Dado os cabos de vela velho Eu sou o único que tava Melhorzinho era o segundo Tudo que tava com ruído E é isso aí, galera Deixar aquele likezinho Um vidinho mais rápido aí Se caso eu conseguir colocar o outro Tá aí, ó Queimando certinho agora Para o eletroventilador, ó Residual de bobina Aqui, dá pra pegar melhor Residual de bobina aqui E é isso aí, galera Usando um rantecão aqui Conectado E aqui eu uso essa tabela aqui, ó Essa tabela aqui eu uso Pra fazer o diagnóstico Se quiser ter uma cópia aí E um cliente do vídeo, beleza? É isso aí Costa 2002 Queima de bobina Essa aqui já é a terceira Se ligar em cabo e vela Pra não tomar um prejuízo Fui Deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Se inscreve no canal